Música 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 Dá licença, por favor? Você pode dar uma informação? Dá uma olhada se o farol tá aceso Tá aberto Tá aberto? Não, mas assim, que eu tô sem sutiã Eu queria dar uma olhada pra ele Música Dá licença, moça, dá licença por favor Você pode ir pra mim? Eu posso Você pode ir pra mim? Se o farol tá aceso Por favor Dá uma olhada Tá aceso ou não tá? Moça Por favor, moça Música Oi, licença Tem alguém aqui? Sim, pois não Você pode ir fazer um favor pra mim? Pois não Dá uma olhadinha se o farol tá aceso Tá vermelho Tá vermelho, hein? Vermelho? É que assim, eu saí de casa sem sutiã Eu queria saber se tava aceso Você me entende, né? Dá uma olhadinha aqui pra mim Não, mas é uma palhaçada, né? Não, moça, é sonhado Eu não sabia, eu sou cega, desculpa Dá uma olhadinha, moça Se o farol tá aceso aqui Por favor, moça 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 Por favor, moça É só pra ver se o farol tá aceso Moça Moça E aí galera, você aí, olha aí Presta atenção Entra no Youtube da RedeTV Dá um like aqui Se inscreve, dê um like nas pegadinhas Do João Kleber Show Muitas surpresas pra você No Youtube Vamos lá Taca aí, taca aí, taca aí